A reunião da Comissão de Direitos Humanos recebeu o jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele lançou o livro Quarto Poder, Uma Outra História. Ao longo de 500 páginas, o jornalista e apresentador da TV Record percorre mais de 50 anos de história da mídia brasileira, desde a época de Juscelino Kubitschek até os dias de hoje. Uma mescla de análises do atual blogueiro político com a vasta carreira de repórter de televisão. Para o autor, um dos principais pilares da obra é a defesa da liberdade de expressão. É uma tentativa de contribuir para a liberdade de imprensa do país. É tentativa que se associa, por exemplo, ao trabalho feito aqui nessa casa, nessa Assembleia, e que eu acompanhei através, por exemplo, do bloco Minas Sem Censura. Essa expressão sem censura foi uma maneira que Minas encontrou de associar a sua luta a uma luta nacional mais ampla pela liberdade de expressão. É uma contribuição para que o monopólio que existe hoje de poucas famílias seja quebrado e que no lugar desse monopólio exista realmente a liberdade para que todos tenham acesso à imprensa.